Eu escolhi fazer jornalismo porque ao longo do colegial eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei muito de escrever, ler, e a profissão de jornalista me encantou por poder trabalhar em diversas áreas, eu sempre gostei também muito de esportes, quis trabalhar sempre com jornalismo esportivo. Eu vejo jornalismo muito como contar a história para as pessoas, então você ouve uma história de um lado e você conta de uma forma que as pessoas possam entender. Eu posso seguir várias áreas diferentes, é muito amplo, não posso ser só jornalista, eu posso fazer documentários, eu posso fazer várias coisas diferentes. Eu acho que é muito legal essa coisa de você disseminar a informação para todo mundo, e acho que o jornalismo tem um papel social muito grande, de levar quem precisa da informação a quem não tem o que está acontecendo no mundo. Bom, eu escolhi jornalismo porque eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e lá eu tinha aula de jornalismo, onde eu escrevia para o jornal da escola, tudo aí eu me interessei bastante, voltei para cá, prestei e estou aqui. por poder trabalhar tanto em TV como rádio, jornal, revista, mas essa diversidade mesmo que me encantou, assim, que me fez escolher o jornalismo.